8.990 habitações das 10.900 previstas foram entregues de 2017 a 2019 pelo Executivo Angolano através do Ministério do Ordenamento do Território e Habitação, disse segunda-feira em Luanda à titular da pasta Ana Paula de Carvalho. A ministra falou no ato que marcou o Dia Mundial do Habitat, assinalado anualmente na primeira segunda-feira de outubro, que decorreu sob o lema Tecnologia de Ponta, como uma ferramenta inovadora para transformar resíduos em riquezas. Ana Paula de Carvalho sublinhou que algumas residências não foram entregues por problemas no fornecimento de água, inclusive por falta de estações de tratamento de águas residuais. Porque é necessário termos as habitações e alguns equipamentos sociais. Ficou em falta, por exemplo, as esquadras, que também é uma necessidade, mas também temos as ETAS, que são as estações de tratamento de água, e as ETARs, que são as estações de tratamento das águas residuais. E muitas delas não estão concluídas. Então nós não podemos entregar todas porque não tem as condições preparadas para todas aquelas habitações. De acordo com a governante, a maior parte dos beneficiários são funcionários públicos. Porque o processo começa com os funcionários públicos, depois as empresas públicas, depois então o público em geral. E cada uma delas tem a sua cifra particular de acordo com o número total, porque há uma percentagem para a função pública, outra para as empresas públicas e outra para o público em geral. No domínio das infraestruturas urbanas, o setor tem como meta construir 10 novos centros urbanos, 5 já em execução, nas províncias da Willa, Malange, Coanza Norte, Lunda Sul e Quando Cubango. O objetivo do Dia Mundial do Habitat é refletir sobre o estado dos povos, das cidades e dos espaços públicos, para garantir os direitos básicos de uma vivência adequada a todos os homens, tais como o direito à habitação condigna. Preservar o habitat das futuras gerações e tornar as cidades sustentáveis são também preocupações deste dia.